Música Fala galera, gente, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que vocês estão bem Estamos aqui começando mais um episódio de Unioncraft E estamos ficando já mais ou menos que sustentado aqui sozinho Porque estamos já mais avançados, temos uns poderes muito loucos Se vocês não viram os episódios de passado, recomendo que vocês vejam Tenho uma varinha com poderes agora, finalmente Deixa eu colocar mal, fica muito estranho gravar isso aqui de frente E o que eu fiz? Eu fiz uma reforma Deixa eu aumentar aqui Eu vi alguém comentando lá, né? Tá feio, reforma! Só que o meu tempo tá muito complicado ultimamente Até dormir, eu tô dormindo muito mal Tô tentando acertar isso Então eu não tô conseguindo reformar essa parte Só que melhor do que reformar foi construir uma parte aqui da casa Olha só, olha só, olha só Não estranhe, não estranhe Ó, 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 subindo, subindo, subindo E essa vai ser a nova área da bruxaria Olha só que fera isso daqui Eu vou deixar lá naquela parte de baixo Ainda vai ter as coisas, é claro, né? Até porque tem uma parte do Towncraft que pode dar ruim Por isso que eu quero deixar um pouco afastado da minha casa Mas aqui a gente pode deixar pra fazer os principais Então vai ser aqui, a partir de agora Agora eu só preciso liberar o meu inventário Pra conseguir pegar alguns itens que estão lá É, essas pedras aqui, né? Vamos deixar aqui já Pra não dar ruim Isso daqui eu já posso estar comendo Beleza? Vamos comer tudo E tá, tem uma madeira aqui Vamos deixar essa madeira ali E aqui na parte de baixo a gente coloca todo o restante É, acho que o resto aqui já pode ficar comigo Essas linhas aqui serão úteis Quero ver o que a gente consegue fazer nesse episódio Vamos tentar pegar tudo que tá nesse baú aqui embaixo Uh, conseguimos Agora a gente quebra os dois baús Esse daqui eu vou deixar aqui embaixo A cama eu vou deixar aqui também Que mais? Será que se quebrar vai dar ruim? Não, não deu ruim Esse aqui também Não deu ruim Mas o meu inventário tá cheio Caramba Vou jogar isso aqui e depois eu pego o meu frango Vamos levar esse aqui pra lá Nossa, tem cama pra tudo quanto é lado aqui, né? Meu Deus do céu Tá, agora aqui em cima que eu quero ver como é que eu vou organizar isso A mesinha principal vai ficar ali Eu posso até colocar aqui de frente, né? Coloco ela de frente aqui E o restante aqui nos lados Um eu ponho, deixa eu ver, deixa eu ver Esse aqui, a escada fica bem aqui A mesinha vai ficar ali Ó, eu vou colocar o baú aqui Ah, o workbench que tá comigo Eu vou fazer uma besteira, não é bem uma besteira, né? A criatividade em uso Vamos deixar ela ali, né? Pra economizar espaço Pelo menos a gente já tem ela aqui Vamos liberar os itens aqui Só do Towncraft, né? Que a gente vai tá utilizando Beleza Deixa eu pegar o restante lá Daí a gente já coloca tudo de uma vez ali Eu tô pensando em puxar aquelas escadas um pouco mais pra trás ali Pra liberar mais espaço Pra gente ter um frango aqui Tá, vamos ver Primeiro Segundo E o frango Vambora Tá, tranquilo A primeira aí Aqui que eu tô em dúvida Porque eu não sei Como é que eu coloco Mas eu acho que Pra gente conseguir aproveitar o espaço Eu vou colocar ela aqui Dúvida cruel Não sei como é que eu deixo Mas eu vou deixar assim Depois com a coisa Eu altero as posições Esse aqui eu posso deixar aqui E essa outra eu vou deixar aqui na frente Essa aqui vai ser a nova área, né? Fica tudo próximo Quando eu preciso E eu falo que eu tenho uma visão privilegiada Ah, a varinha tá aqui, né? Pensei que tinha deixado ela já em outro lugar Espero não tacar fogo na casa Vou clicar com essa Fiz besteira Fiz besteira Cliquei ali Com a varinha Não era pra ter feito isso Meu Deus Acredito que eu fiz isso Vamos só fazer uma mesa nova aqui Tranquilo Mas a gente tem uma mesa sobrando agora E aqui a gente clica com o botão direito Já era Fechou Agora sim Tá perfecto Eita Essa aqui eu tava pesquisando Fazer a mesa Que eu nem lembrava mais Como é que eu fazia essa mesa Tá ali a mesa já Com os elementos e tudo mais Tranquilo Deixa eu só descer aqui Vou pegar minhas coisas Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais Pra eu pegar aqui Tá, lembrei Uma coisa que eu ia estar fazendo nesse episódio Eu tava querendo ver, né? Porque não vai dar infelizmente Pra gente fazer Seria aqui, né? Nessa parte Vamos aqui Tecidos É... Tá, como é que eu faço Esse tecido mesmo? Seria uma lã E o coisa em volta Eu acho que eu tenho São quatro linhas Eu tenho quatorze Dá quatro, oito, doze Dá pra fazer três Se eu tenho uma Vai ficar quatro Tá, vamos fazer com o que a gente tem Eu tenho lã aqui, né? Vai ser o suficiente Agora eu não lembro Se eu tenho que fazer aqui ou não Mas vai, vamos colocar Metade Divide por igual Mais outra ali Esse aqui E esse daqui Agora eu coloco isso daqui Tranquilo Um Dois Três Beleza Temos mais três Infelizmente ainda não dá pra gente fazer nada com isso Pelas minhas contas, né? Precisaremos de mais Mas... Ah, dá pra fazer as botas Eu não tinha visto isso É melhor que nada, né? Então vamos tentar fazer as botas Packs daqui Quatro E vamos fazer as botas Vamos lá Um Dois Três Quatro A varinha aqui Fechou E temos aqui Desconto em vias Beleza Temos as nossas queridas Ah, vou deixar a varinha ali Essa bota aqui Ó Perdi metade do coisa lá Mas é bruxão Então Vamos deixar ela aí Vem bota Não fica aí não Que isso É perigoso Fica aqui sozinho E eu vou aproveitar Já que eu tô aqui Eu tô com óculos já Então é tranquilo Tem um lugar aqui Que eu quero dar uma olhada Que seria onde a gente viu Um nodo Eu quero ver O que que tem naquele nodo Peraí 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 Tem que pegar o meu Coisinha lá Pra identificar o elemento dele Meu talmômetro Eu nunca lembro o nome disso daqui É talmômetro Lembra por termômetro Beleza Vai Vamos lá Quando chegar um pouco mais próximo Eu volto E nada traz meu não, né? Tá aqui Eu entendi Ele era Ali, ó É aquilo ali? Será? Eu já tô meio perdido Dentro da minha casa Basicamente Ah, o outro tá próximo Ele é pra lá Mais pra lá Tá, vamos cavar E vamos ver quanto Se a gente consegue chegar um pouco perto Ok, tive que baixar um pouco Por causa do som da chuva Eu tô descendo Eu tô descendo, né? Eu tô saindo aqui Por um motivo Que Eu saí dentro da água Eu não entendi nada O que aconteceu ali agora Ele tá na superfície? Nossa Tem dois São dois Caraca Como assim? Eu nunca tinha reparado Será que nasceu isso aqui? WTF O que tá acontecendo? Aqui Opa Acabamos de pegar Eu não entendi Não Nunca tinha visto isso daqui Eu tava atrás daquele outro Daí eu comecei a cavar Tem Nossa Só tinha um bicho estranho ali E eu Fiz um buraco Que saia por aqui Mais ou menos O outro é um pouco mais pra frente Deixa eu ver se aqui Se enche alguma coisa Do que eu tenho Eita Perola Dá pra tacar fogo Pega a essência É Não vai pegar Já tá tudo cheio Ok Vou voltar pra caverna Tá O outro Deixa eu ver a posição dele Mais ou menos Z 21 17 21 17 Vamos lá Aqui ó Eu cavei aqui pra cima Quase morri sufocado ainda Então a gente faz um desvio O outro é ali ó Na frente 21 17 Vamos continuar lá É Acho que conseguimos encontrar uma caverna aqui Olha isso Espero não morrer A essência tá ali embaixo Tem mob? Vamos iluminar Ó Por enquanto Estamos protegidos e a salvo Tem zumbi aqui perto Acabei de escutar Mas Acho que Dá de boa Beleza Conseguimos aqui Acho que isso aqui Não vai me ajudar em nada Deixa eu ver Ah tá Ajudou ali E é isso aí né Temos uma nova caverna Pra tá explorando Olha Morreu o bicho aqui Sempre útil Pega Peguei? Peguei Essa água A gente já pode sair direto Lá Se eu soubesse Teria vindo por ali E cadê mob aqui? Vamos ver Tem um zumbi ali Pra cá Vamos ver Nossa Muito escuro isso aqui Ó Temos uma caverna pra tá explorando Beleza Tem ouro ali? Não é ouro não É outra coisa Quero ver como é que essa varinha aqui vai matar eles Vai lá Morre bicho Olha Ele não morre Sai fora Mas dá um dano bom até Por que que aqui tá iluminado? Tem lava Caraca Tem muita coisa pra gente explorar agora Eu vou tentar sair por cima aqui Espero não morrer né Me desejei sorte E vamos tentar subir essa cachoeira aqui É tá dando certo Tamo saindo aqui Nem vamos sofrer nenhum dano Tranquilo Nossa Tava com medo de estar de noite Os móveis já iam atacando Mas os que estavam aparecendo ali no mapa Eles são Da caverna mesmo Vamos ali pra casa Ah Que eu mostrei pra vocês já também Antes Que eu me esqueça né Que já era pra ter mostrado no início Ah Como que ficou por fora né Que eu fiz a reforma lá e tal Olha aqui né Tem zoom Não tem nada É Tava Meio que tá estranho né Depois eu ajeito melhor ela Mas como é que ela tá ficando agora Tem que colocar só uma fileira de pedra ali Tudo mais Aumenta a outra parte pra ficar melhor Onde vai ficar as coisas do downcraft Agora vamos entrar aqui O que você tá fazendo aqui dentro maluco Taca fogo na minha casa Sai fora Não morreu Nem vem Ah Minha casa aqui Que triste Deve ser essa parte de cima Que deve tá mal iluminada Vamos iluminar isso daqui Pior que acabou Pera aí Beleza Fiz mais tocha por garantia Não quero passar mais susto Não É muito ruim isso Se ele veio daqui Aqui ele não vai mais aparecer O restante eu acho que já tá muito bem iluminado Eu acho né Mas eu não boto feio mais nada Vou colocar aqui também Beleza Aqui da varinha A gente tinha feito no episódio passado Olha Nem tinha visto isso daqui No episódio passado Fez daqui Esse aqui Ele requer a parada Requer também Esse aqui já não Podemos fazer Esse aqui também Deixa eu ver Você não tem Os Espectros requeridos Tá Ele tá falando que a minha magia Aqui tá acabando Ou acabou de ver E já Não é esse aqui É esse aqui Deixa eu dar uma olhada É esse aqui Verdade Então a gente pode misturar Vácuo com isso daqui Cadê vácuo? Passei Beleza Tem aqui Junto os dois A gente consegue fazer Aqui Precantatio Vamos fazer seis Eu não sei se vamos precisar dos seis Mas Vamos ver agora Se a gente consegue Tá fazendo Esses dois aqui Depois só vai Meio que descobrir ele Um é esse O outro é esse Essa varinha de escavação aqui Eu acho que eu vou fazer ela Mas vou deixar para o próximo episódio Só dando uma olhada aqui Qual que pode ser Nossos próximos passos aqui O do golem Que eu vi vocês comentando A golemancia Que eu também vou deixar Para fazer um pouquinho Mais para frente Vou focar antes aqui Para tentar fechar as coisas Isso aqui Isso aqui Que vai ser um problema Porque precisamos fazer Esse balance de chard Cristal balanceado Ou sei lá Qualquer coisa do tipo É Para fazer ele Precisamos desses elementos E precisamos Sei lá né Eu acho que É um caldeirão Que precisamos Caldeirão Caldeirão Deixa eu dar uma olhada Beleza O caldeirão Eu vou deixar para fazer ele Essa parte No próximo episódio A gente já foca naquilo Eu vou deixar tudo pronto Para a gente não perder tempo Vocês acham que compensa Fazer esse bonebo Aqui também Esse arco muito louco E quem mancha alguma coisa E vê se eu estou fazendo Algo errado Ou o que está faltando Eu estou fazendo Coloca nos comentários Que ajuda para caramba Isso Estou meio que perdido No tal craft Me encontrando já Mais ou menos Mas se vocês puderem Estar ajudando Eu fico agradecido Mas galera É isso aí Eu vou estar encerrando o vídeo Valeu todo mundo Que assistiu até aqui Se curtiram Bora deixar o apoio Que ajuda para caramba Se puderem estar indicando O canal Também fico muito agradecido A playlist da série Está na descrição Se você perdeu Algum episódio Só conferir aí Mas por enquanto é só E a gente continua Nos próximos episódios Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E partiu Transcrição e Legendas por Quintal